Oi gente, tudo bem com vocês? Cheguei da ginástica aqui agora, meu cabelo tá bem precisando lavar e eu tenho usado essa linha da Ienza, a reformulação da linha Save e hoje eu vou usar aqui de novo, deixar meu cabelo prontinho pra gravar um vídeo mostrando o que eu achei deles nesse tempo de uso. Então, espera só um pouquinho que eu vou ali tomar banho e já volto. Voltei, tomei já meu banho, lavei meu cabelo, sequei e ainda passei uma make aqui pra ficar mais arrumadinha pra vocês, né? Vocês sabem que geralmente em produtos de pele eu deixo a minha pele sem maquiagem nenhuma mas hoje eu passei uma make aqui pra ficar mais arrumadinha e vamos falar então da linha Save da Ienza que foi reformulada. Eu até tenho aqui uma máscara que sobrou da linha antiga porque eu sempre acabo com o shampoo e o condicionador primeiro e sempre sobe um pouquinho da máscara não sei se isso acontece também com vocês, mas é essa aqui, ó é essa aqui vermelhinha, laranjadinha, né? era essa linha aqui que agora foi reformulada então vocês não vão mais encontrar essa embalagem aqui coloridona vocês agora vão encontrar esta embalagem maravilhosa aqui, ó, tá vendo? com esse cobre, né? e isso aqui também não é um papel, é um plástico aqui na embalagem ficou bem legal bom, o que que tem de novidade então? depantenol e nanocomplex o que que seria isso? esse nanocomplex é um complexo de proteínas mas em nanopartículas quando a gente fala em nanopartículas você já pensa logo assim em tecnologia porque você tem as partículas, as micropartículas e as nanopartículas assim, que você não enxerga nem com lupa então, com o microscópio então você tem uma penetração muito mais profunda nos fios e aí o seu fio vai ficar mais saudável com o uso contínuo agora, essa linha aqui é uma linha então de reconstrução porém, eu, a minha experiência com ela está sendo o seguinte se ela fosse uma linha de reconstrução muito pesada assim, pesada que eu digo é aquela assim sabe quando o seu cabelo está na UTI e você precisa de um produto só uma vez que você já vê eu não acho que esse aqui que essa linha seja isso porque eu acho que ela está ela está funcionando para o meu cabelo de maneira contínua porque se ela fosse muito forte eu não ia conseguir usar muitas vezes e eu estou conseguindo usar assim, a cada três dias a cada duas lavagens por exemplo, eu lavo o cabelo hoje aí na próxima lavagem eu uso outro produto e depois na terceira lavagem eu uso de novo com um produto de reconstrução muito forte, muito pesado eu não conseguiria fazer isso porque o meu cabelo sente ele fica muito encorpado eu não... geralmente eu não gosto do efeito então, eu acho que ela é aquela linha assim para você usar sempre, sabe? que você tem sempre uma manutenção da saúde do seu fio principalmente se você usa química no meu caso, por exemplo, que uso tintura e aí eu preciso sempre e se você faz muita escova também muita chapinha você está sempre perdendo massa no seu cabelo então, para não enfraquecer você tem que estar com um uso mais constante desse tipo de produto que faz essa reposição de massa então, deixa eu mostrar aqui o shampoo e o condicionador o shampoo, como eu estou dizendo que ele dá para ser usado várias vezes ele é um shampoo até hidratante ele não é aquele tipo de shampoo que agride o fio na hora que você limpa então, eu consigo usar ele duas vezes shampoo de limpeza, por exemplo quando eu uso uma vez só meu cabelo já sinto meu cabelo, né? é muito limpo, com as cutículas muito abertas então, não dá para usar sempre até porque com a tintura que eu uso que é o ruivo o pigmento vermelho some então, eu não posso usar muito então, esse tipo de shampoo aqui que é mais hidratante que ele protege mais o fio na hora da limpeza então, pode usar sempre e o condicionador todos eles com o Depantenol e o sistema Nano Complex e a máscara, gente a máscara é o seguinte eu não uso máscara em todas as lavagens do meu cabelo porque eu treino, né? eu faço academia e se eu ficar lavando toda vez meu cabelo shampoo, condicionador e máscara shampoo, condicionador... aliás, o contrário, né? shampoo, máscara no meio e condicionador assim, não tem necessidade eu uso máscara duas vezes na semana e às vezes quando eu estou querendo testando alguma coisa para o blog assim, que eu quero ver um pouco mais eu até uso três mas isso é raro geralmente é duas mesmo duas vezes na semana então, essa máscara aqui olha, tá vendo? você pode usar o shampoo e o condicionador digamos, duas, três três vezes na semana se você lava muito o seu cabelo e usa a máscara uma vez na semana se o seu cabelo estiver ainda em estado assim, de recuperação aí você usa duas mas não precisa toda vez que você lavar usar a máscara também a máscara é para ser usada entre o shampoo e o condicionador então você lava aí você vem com a máscara deixa três minutinhos né? o legal é você pegar mecha por mecha vai dividindo assim o cabelo em mecha e vai fazendo aquela massagem na hora do banho mesmo mas desliga o chuveiro, hein? olha a economia de água aí você vai passando e aí eu geralmente eu enrolo meu cabelo divido em duas partes assim enrolo meu cabelo e aí deixa três minutinhos enche a água e aí vem com o condicionador eu, por exemplo, acabei de lavar meu cabelo eu acho que o que eu sinto mais falta no caso de produto assim de uso contínuo é de nutrição eu sempre comento aqui no blog que o meu cabelo gosta de óleo ele gosta ele precisa de nutrição ele fica muito ressecado muito facilmente então o único motivo que não me faz é dizer que essa linha que é a preferida da Ienza a minha linha preferida da Ienza eu não escondo de ninguém que é a linha Whey Fit eu acho aquela linha maravilhosa e ela tem um uma carga assim além de proteína também de nutrição que deixa meu cabelo mais maleável mais brilhante eu acho aquela linha maravilhosa parece que eles fizeram pra mim e essa linha aqui é a única coisa que eu sinto falta pra não dizer assim olha essa aqui vai ser minha linha preferida da Ienza de uso diário eu prefiro a Whey no meu cabelo por causa disso porque eu sinto mais nutrição na linha Whey do que eu senti nessa aqui mas o meu cabelo olha tá bem maleável tá vendo é saúde de fio eu não preciso reclamar porque eu tenho tratado direitinho dele fiz esses dias o retoque da tintura e eu tô sentindo o cabelo bem bem saudável então realmente eu não tenho do que reclamar a única coisa que eu ainda acho é que a Ienza ganhou meu coração com a linha Whey Fit e eu continuo preferindo para o meu cabelo tá gente bom então tá aqui a linha Save a linha nova da Ienza reformulada tá aqui essas embalagens lindas maravilhosas obrigada Ienza por enviar essa linha aqui pra eu conhecer a gente recebeu antes mesmo de estarem nas lojas então a Ienza já enviou pras blogueiras testarem e falarem sobre o produto antes ainda de estar no mercado pra gente ir dando esse feedback então obrigada Ienza tá aqui a minha resenha minha opinião sobre o produto eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar mais detalhes preços onde compra tudo no post do blog e eu vou deixar o link aqui na descrição um beijo pra vocês e até o próximo vídeo um beijo um beijo um beijo e aí um beijo e aí Obrigado.